Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar em um grande emoção O que me lege que muitos tiveram Eu me senti sua vida Eu também queria a mesma alegria Como eu seria tão feliz assim Eu queria saber como era o teu rosto Embora em cima que era bonito Deus virava feio e confiança Dava as coisas E eu queria também Eu tirei face a face E assim eu creio Pela minha fé Vou amigurar A história de Cristo Eu queria pensar A história de Cristo Eu quero saber E eu queria saber O que me lege que muitos tiveram E fico a esperança E sente sou a tomar E qual é a coisa que eu vi Virei face a face E assim eu prego Vem a minha vida Vem a minha vida Virei a chance Virei E o não creio No Cristo venceu Cheio de amargura Sem plato de dor Eu vou é feliz Eu vou é feliz Eu vou é feliz Que é vencedor Eu vou é feliz Para lhes ficamos Eu vou é feliz E aí Eu vou yeah